Quando acordo de manhã Tenho o dia a me esperar Eu me envolvo numa prece Peço a Deus pra me ajudar O evangelho me ensina O valor de trabalhar Pois servindo eu encontro Meu irmão pra auxiliar A terra é a grande escola Se a gente quer entender É no livro da vida Que se consegue aprender Eu sei que estou tão distante Da luz e da perfeição Mas me entrego na luta Rumo à evolução Mas me entrego na luta Rumo à evolução O evangelho me ensina O evangelho me ensina O valor de trabalhar Pois servindo eu encontro Meu irmão pra auxiliar A terra é a grande escola Se a gente quer entender É no livro da vida Que se consegue aprender Eu sei que estou tão distante Da luz e da luz Da luz e da perfeição Mas me entrego na luta Mas me entrego na luta Rumo à evolução Eu sei que estou tão distante 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 Eu sei que estou distante